Fala meus amigos, Cristian Santos, Scalpelando Cripto. E aí, como é que você está investindo em Dogecoin, ganhando dinheiro com Dogecoin? Viu a subida que teve de ontem para hoje? R$0,22 hoje, centavos de dólar, um excelente preço para um ativo que estava custando R$0,07 ou R$0,09 há pouco mais de um mês atrás, um excelente ganho nas últimas semanas. Mas, afinal de contas, o que é que está fazendo o preço da Dogecoin subir tanto assim? Por que o preço sobe? Vamos lá, tem três fatores que podem estar influenciando no preço da Dogecoin. Nesse momento, por exemplo, o número de contratos futuros abertos apostando na alta da Dogecoin ultrapassou a casa dos R$600 milhões. Então, tem muita gente investindo na alta, esperando a alta da Dogecoin. Mas por que essas pessoas estão tão otimistas assim pela alta da Dogecoin? E aí, volta lá naquela história do Elon Musk. Ele tem ficado afastado do assunto de criptomoedas. A gente não tem ouvido ele se meter muito como ele se meteu lá no último ciclo. No último ciclo, ele era muito ativo ali no Twitter, postando sobre Doge o tempo todo, fazendo o preço do ativo subir. Mas a expectativa do mercado nesse momento é que o X, o X, a plataforma que o Elon Musk comprou, passe a receber pagamentos utilizando Dogecoin. Não há nada certo sobre isso, não há uma garantia de que isso vai acontecer. Mas o Elon Musk, ele vem conseguindo aí ultimamente a aprovação de licenças para poder construir uma plataforma de pagamento dentro do X. O Elon Musk já comentou sobre a possibilidade de vender Tesla com Dogecoin, de aceitar Dogecoin como pagamento para Tesla. Apesar de não ser possível nesse momento, o CEO da companhia já expressa aí a sua vontade de utilizar criptomoedas como meio de pagamento no futuro. E aí, falando de análise técnica, se você abrir o gráfico da Dogecoin nesse momento, dá uma olhada nesse print que eu vou colocar aí na tela, você vai ver alguns sinais importantes. O EMA, por exemplo, está mostrando uma mudança de tendência que não ocorre desde os dois anos atrás do último ciclo. Se você olhar esses outros indicadores que tem aí no gráfico, como o índice de força relativa ou o MACD, por exemplo, você vai ver que a posição que ele está nesse momento sinaliza alta. É só você voltar o gráfico para trás que você vai enxergar esse mesmo padrão se repetindo. Nesse momento, se você olhar para o desenho do gráfico no último ciclo, entre 2020 e 2022, e você olhar para o que está acontecendo agora, você vai ver um padrão ali que parece um triângulo aqui assim, que faz isso aqui assim lá em 2020 e quando quebra aqui o preço vai lá para cima, você vê esse padrão novamente se repetindo nesse ciclo, onde a gente acabou de quebrar essa resistência e a tendência é que o preço vá para cima, isso na minha opinião, no meu achismo. Então, falando de análise gráfica, olhando para os padrões que se repetem nesse mercado, porque a gente age como uma nada, infelizmente nós somos assim, mamíferos, dá para esperar que os movimentos que ocorreram no passado, que o movimento no gráfico histórico da Dogecoin tende a se repetir no futuro, não há garantia de nada. Mas nesse momento eu fico empolgado com a Dogecoin pela primeira vez, digamos assim, acho que nesse canal aqui eu estou falando bem de uma memecoin, porque memecoin, ninguém esperava isso, mas virou de certa forma uma economia. Tem muito projeto nesse setor, mesmo que o projeto não tenha sentido o futuro nenhum, mas há uma comunidade absurda em volta desse tipo de projeto. A própria Dogecoin, por exemplo, criptomoeda número 8 aí no ranking, é uma das criptomoedas com maior market cap no mercado atualmente, com mais de 30 bilhões nesse momento, tem uma comunidade de apoiadores, de fãs, absurda, isso é importante para qualquer projeto, para qualquer negócio que você tenha fãs, mais do que usuários, que você tenha pessoas ali devotas. E o próprio Elon Musk é um adepto aí, um fã da Dogecoin, nesse momento, se eu tivesse que colocar dinheiro em mercado de risco, apostar em alguma coisa aqui, dinheiro que se pode perder, obviamente Dogecoin não seria uma má escolha, ainda que já está a 22 centavos nesse momento. Se você olhar aqui esses outros prints que eu vou colocar aqui de tela, você vai ver aqui que tem potencial. Por exemplo, tem um print aqui onde você pode ver que o candle, o tamanho da amplitude naquele mês, o tamanho de amplitude de variação que a Doge teve naquele mês, naquele último ciclo, naquele período, ultrapassou 300% de variação naquele período. Se não me engano, chegou a 500% de variação naquele período. Então, o potencial é gigantesco. Nesse momento, a gente não viu nenhum candle desse se repetir ainda nesse ciclo. Dá uma olhada aí no que aconteceu no passado, e olha onde a gente está nesse momento, pré-halving. Esse é outro catalisador também, se pudesse colocar um quarto motivo que faz o preço da Dogecoin subir, porque, obviamente, o mercado é de alta, tudo está subindo, com o halving se aproximando, o halving do Bitcoin se aproximando. A gente vê essa coisa eufórica, euforia, eufomo, o mercado fica ganancioso querendo ganhar dinheiro, e é muito provável que a maioria das criptomoedas vão ter o preço seguindo esse caminho de alta. Agora, cuidado, você ainda pode perder dinheiro, sem dúvida alguma, porque esse mercado vive de correções. Então, você pode ser um azarado, se não souber o que está fazendo, de comprar no topo. E, nesse momento, a gente está num período de topo. É muito complicado, inclusive, entrar na Dogecoin nesse momento. Eu estou falando aqui de Dogecoin, porque eu tenho Dogecoin há muito tempo. E, se eu fizer novas entradas aqui, para mim também não tem problema, porque eu estou fazendo um preço médio, eu tenho um preço muito baixo lá de fundo. Comprei muito Dogecoin ali a 7 centavos, 6 centavos, 9 centavos, 5 centavos. Então, tem um preço médio ali de entrada muito bom. Posso fazer mais entradas aqui para poder acumular a minha quantidade de moeda, que é, inclusive, o que as baleias estão fazendo nesse momento. A galera que é fã de Dogecoin está tentando ter o maior número de Dogecoin possível nessa ideia de que, no futuro, plataforma de pagamento funcionando com Dogecoin, plataforma de pagamento dentro do Twitter, dentro do Exxon, uma comunidade também com um bilhão de usuários, vai fazer o preço do ativo disparar. Então, é isso. Por isso que a Dogecoin está subindo nesse momento, creio eu. Curtiu o vídeo? Apertar aí, curtir. Se inscreve no canal. Se tenha sucesso investindo em criptomoedas. Valeu, abraço. Fui, tchau.